E aí Eles vão comer tudo e eu vou ficar sem nada que eu já conheço esse sem vergonhas Eu já conheço gente que não pegar Aí antena viva Aí antena viva Uma mão do pé hein Aí ó Viu eu posso É necessário acompanhar a jornada da semente O crescimento Do fruto E do alimento Mostrar que realmente eu vim aqui dividir com a sua mãe A dona Cléria aí Dá um alô aí em todo mundo que te ama É isso? Valeu Conta pra mim Olha o que eu encontrei de manhã Rogério Lindo Gério Olha o lindo Gério aqui ó E aí E aí E aí E aí